Oi gente, tudo bem com vocês? Estrutora Vanessa na área. Hoje eu estou aqui para fazer treinamento de moto. Hoje nós estamos com o instrutor Paulo André, né Paulo André? Tudo bom? Tudo beleza aí? Tudo beleza. Dá um tchauzinho para a galera aí. Vamos aqui mostrar todo o passo a passo para vocês, tá? De como fazer ao iniciar a sua aula de moto. O que vocês têm que fazer primeiro, tá bom? E quem vai fazer essa demonstração para a gente é o instrutor Paulo André. Carinhosamente chamado de Paulinho. Então ele vai subir aqui para mostrar para vocês, tá bom? Tá ok. Primeiro passo de tudo, a gente coloca o capacete certo. Ajustou a fivela. Aqui, ó. Fazer esse ajuste. Pode tirar lá e a gente faz do zero aqui. Tirou, colocou, ajustou certo. O modo para subir. Puxou um pouco a sua perna. É porque está o capacete, mas aqui não muda tanto. Ajeitou a postura. Tem que ter a postura também, né? Colocou aqui a chave, certo. Puxou o descanso da moto, tirou do descanso. Eu vou fazer a primeira girada aqui no painel. Girou a chave, né? Girou, esperei zerar. Verifiquei que está em neutro, certo? Liguei a moto. Bora mostrar para a galera onde é que fica o neutro lá. Aponta com o teu dedinho lá. Certo. O neutro fica bem aqui, ó. Aqui, esse verdinho, né? Esse verdinho. Beleza. Agora a gente verifica os faróis aqui se está aceso. Certo? Aí, Paul André... Ajeitar os retrovisores. Isso. Bora mostrar para a galera qual é o ponto lá embaixo. Para a gente saber se está no neutro ou não, né? Certo. Aqui, ó. Esse pedal aqui... Esse pedal aqui é onde troca as marchas, né? E aí também que coloca a moto no neutro. No neutro. Então, para baixo todo é a primeira marcha, né? Isso. Primeira marcha para baixo. E aí, subindo um pouquinho, ó. Já é o neutro. Aí acende aquela luzinha aqui na frente, né? Então, beleza. Tem que verificar se está no neutro. Sim. E aí, depois. Pode falar. Certo. Verificou que está em neutro. Liguei a moto. Ajustei os retrovisores, certo? Já tinha verificado aqui na frente o farol. O farol. Já tem a primeira. Primeira toda para baixo, lá no pedalzinho. E faz de novo lá. Deixa eu colocar em neutro. Neutro. Está em neutro. Agora a primeira marcha para baixo. Primeira para baixo, certo? Aí não mostra a primeira lá no painel, né? Vocês vão... Mostra que saiu do neutro, né? Isso. Mostra que saiu do neutro lá. Na saída, sempre o pé esquerdo, certo? Saída do pé esquerdo. E o outro pé? O pé direito em cima. Vai ficar apoiado aqui. O freio. Deixa eu ver lá. Bora mostrar para a galera. Esse aqui é o pedal onde ele vai apoiar o pé. E esse aqui da frente é o freio, ó. Aí ele... Então a gente vai fazer esse movimento quando quiser frear lá. E esse aqui da frente também é o freio, ó. Na mão aqui, o freio também. E do outro lado? Essa maneta aqui é da embreagem, não é isso? Isso. E agora? Bora fazer uma demonstração saindo um pouquinho. Ele saiu soltando um pouquinho a embreagem lá. Tá só de primeira marcha. Ligou o pisca. A gente vai já mostrar para vocês como é que faz para ligar o pisca. Bora mostrar para a galera onde é que fica o pisca, né? Certo. Aqui no vídeo a galera viu já fazendo a sinalização. Mas bora mostrar para todo mundo ver aqui. O pisca da esquerda. Isso. Da direita, buzina. Opa! Agora que vai assistir. E aqui é a luz alta, certo? Ela indica ali, a luz alta indica. E os pisca também indica. Fica piscando, né? Seta para a direita, seta para a esquerda, fica indicando lá, piscando no painel. No painel. Beleza. Aí bora falar mais alguns detalhes. Por exemplo, quilometragem, onde é que mostra? A velocidade da moto. Fala lá para a galera. A velocidade da moto. É nesse zero do meio, né? Isso. Nesse zero bem aqui. E se ele vai andando, eu vou tentar ver se eu pego um pouquinho para vocês verem. Bom, então está contando lá, né? Isso. Aí conforme ele vai andando, vai aumentando essa velocidade lá. Aqui ele está de primeira marcha. Aí onde é que passa a segunda marcha? Agora eu vou mostrar para a galera. Vamos lá. Puxar a embreagem para cima. A segunda marcha. Aí a partir de que quilômetro a gente passa a segunda? A partir de 18 a 20 por hora, dependendo... Do espaço ali, do trânsito, né? Do espaço ali, do trânsito, né? E do peso na moto. Isso. Eu vou mostrar para vocês de ladinho quando ele for passar marcha, tá? Para vocês verem. Troca de marcha. Vai movimentar o pé e movimentar aqui na mão. Segunda marcha. Reduzindo para a primeira. Primeira, para baixo, né? Sim. Sempre para mudar a marcha vai apertar a embreagem. Embreagem. Segunda, novamente. Terceira marcha. Reduzindo para a segunda. Aí vai segurar uma parada. Simulando uma parada. O Paulo André vai dar uma volta e ele vai parar aqui de novo. Aí vocês vão ver como é que ele faz a parada, o pé que ele põe no chão, tá bom? Que é sempre esse aqui. Pobre. Isso. O outro pé permanece lá, tá bom? Então, nas paradas obrigatórias vai ser necessário fazer do mesmo jeito. Vai lá. Estamos aqui na área do decancedio, no mangueirão, fazendo essa simulação para vocês. Sinalizou. E só esse pé no chão, o outro fica lá. O outro fica no chão. Beleza. Mãozinha na embreagem para parar, né? Isso. E o pézinho no freio lá vai freando. Então tem que fazer esse movimento. Embreagem e o pézinho no freio. Beleza. Eu acho que já deu para a galera sentir um pouquinho dessa emoção de moto, né? E a gente vai ter vários vídeos a mais aqui com vocês, mostrando esse passo a passo. Vocês vindo fazer o treinamento com a gente, tanto para quem vai fazer a primeira habilitação ou para as aulas de revisão para o exame prático que nós temos, tá bom? Vocês vão encontrar o Pauline aqui para estar orientando vocês, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho para a galera. Tchau. Valeu.